A Câmara Municipal de Unaí realizou a segunda reunião solene do ano de 2020 para homenagear aos servidores do Serviço Municipal de Saneamento Básico, SAAI de Unaí. Hoje é uma noite de uma reunião solene, né, o qual a Câmara dos Vereadores estão fazendo aí para homenagear aí os servidores do SAAI, né, pelo seu relevante trabalho que tem feito aí em nossa cidade durante esses anos de existência aqui em nosso município. Assim, o Poder Legislativo reconheceu o trabalho de excelência da autarquia em garantir água potável e esgoto tratado para o município. É um serviço que o SAAI tem emprestado no longo dos anos aqui no nosso município. Nós sabemos o trabalho que o SAAI vem fazendo no longo dos anos aqui, né, e agora está fazendo uma empleação maior para cuidar melhor aqui da nossa cidade em questão de água e esgoto. E não é nada mais aqui a Câmara, os vereadores, né, que votaram e a mesa que aprovaram também aí essa reunião solene de reconhecimento mesmo do serviço que o SAAI vem emprestado aqui em nosso município. Para a Direção-Geral da Autarquia, o reconhecimento dos vereadores e da sociedade é importante para o colaborador, que não mede esforços para solucionar problemas e assim garantir qualidade para a população. O presidente teve essa iniciativa, quero parabenizá-lo inicialmente. É merecida essa homenagem, ela é dirigida principalmente para os servidores do SAAI. Eu sou testemunho disso, eu tenho, vou fazer 12 anos que estou à frente da autarquia, sou testemunho do trabalho prestado pelos servidores do SAAI com dedicação, denudo, honestidade, compromisso. Então, isso realmente é digno de homenagem. Quantas vezes aí o abastecimento de água, o tratamento de esgoto é interrompido, principalmente nesse período chuvoso, e não há economia de esforço para que a normalidade seja restabelecida. Então, é um momento de realmente parabenizar os servidores do SAAI. Obrigado. Obrigado.